olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui, o pessoal pergunta pra mim Dan, onde eu encontro, o que eu faço, eu fiz um vídeo onde eu encontro Essência Habitus vou apertar ESC aqui, em equipamentos, você vem aqui em inventário vou escrever aqui, Essência Habitus ou Vitus, 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 ok? então eu tenho aqui, 1041, umas, Essência Habitus o pessoal perguntando pra mim, o que eu faço, e também vai me dar quebrar a cabeça um pouquinho é o seguinte, você vem aqui, tá vendo essa maquininha aqui, tá vendo, os sindicatos tá, beleza, você vai vir aqui na maquininha, toda a nave, de frente, beleza aqui nessa maquininha, não na aranha, tá, na aranha decorativa vamos aqui, Essência, desculpa, aqui, Sindicatos você vai clicar no Word, tá vendo, aonde pode trocar é aqui, mesmo eu sendo negativado no X, você pode clicar nele aqui, beleza vem aqui, ó, visite, ó, Habiters of X, beleza clica aqui, e vou até o relay dele, tá vendo, do OK lá, vai ter o NPC, aonde você pode trocar Essência Habitus por algumas coisas acho que tem, eu vou comprar, eu vou comprar cuvas, né mas, se não me engano, tem arcanes, arcanes não, acho que deve ter ríveis, né então, tá vendo aqui, ó aqui, tudo bem, né, aqui o lado do sindicatozinho, né aqui na porta, ó, tem dois tipos de NPC, ó vou até sair aqui, ó, pra quem quiser depois vir aqui, ó, tá vendo, ó, beleza ó, 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 o símbolo do X, tá vendo aqui você pode vir correndo ou dar aquela voltinha, ó, tá vendo, ó, lá, tá vendo, ó aqui, esse símbolo é o merídio, né, e vem vindo, ó até você achar essa porta de novo aqui, ó, tá vendo, ó beleza aonde é possível trocar é só nesse sindicato aqui, beleza a gente troca aqui, ó um NPC, tem dois NPC, tá vendo, um deles ó, aqui, é esse aqui a gente troca os itens por segundo aqui, ó a gente troca os medalhões, tá vendo, ó medalhões que você pega lá na missão não tem algum lá, tem aqui, ó, tá vendo, ó não tem nenhum, zero, 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 zero vou trocar por, por reputação mas o que a gente quer realmente é esse aqui, ó tá, vamos trocar, o que eu posso comprar aqui, ó eu posso comprar skins, eu acho desnecessário isso aqui os mods ele não tiver, né mas aqui, ó, acho que eu peguei tudo aqui essa essência aqui, ó, efêmera legal isso aqui também ó, tá vendo, não tem duas mil cubas só, tá e eu comprei também aqui, ó sete ríveis, beleza o que vale a pena aqui, no minha opinião se tiver bastante cuba é comprar esse efêmera, né os mods é bom você ter todos, né e se sobrar um pouco de cascalho você compra aqui o rível então eu quero comprar aqui, ó ó, dez mil cubas, olha que bacana, ó dez mil cubas custa vinte e cinco essências vitos é isso, eu vou comprar aqui, ó vou comprar essência vitos ó, tá vendo, ó eu tenho dez mil, tá vendo vou comprar aqui, ó vinte e cinco essências vitos vou comprar uma vez ó, eu fiz doze mil, tá vendo vamos comprar dez dez isso aqui, ó dez ele pede o que? 250, tá vendo esse serviço, comprar vou comprar 112 mil vamos comprar vinte acho que não dá pra você pra vinte vinte e tá acabando ali, tá vendo, ó trezentos e doze mil cubas vamos comprar um pouquinho mais tem aqui ainda mas, vou comprar mais dez, né dez é só um troquinho olha lá quatrocentas e doze mil cubas então, quer dizer eu comprei aqui quatrocentas mil cubas entendeu, gente e pra que que serve a cuba, né pra que que o Danco comprou tanta cuba como tem que sobrou aqui ainda sobrou olha lá acabou aqui não dá pra comprar mais nada então, vou apertar ESC aqui, ó vou deixar o relay, né e vou mostrar pra vocês que, assim algumas armas a própria pessoa efêmera também usa cuba, né e eu fiz um videozinho anterior aí mostrando aonde que você encontra isso daqui, tá e aonde eu vou gastar eu tenho uma arma aqui que é o seguinte vou usar rapidinho pra vocês o que que é mazal que eu fiz eu tava pensando em não jogar com o Berserk né então, tô tentando rodar esse Riven aqui, né que é onde ele possa vir tá vendo, eu rodei 43 vezes já aonde eu pudesse vir em verdade de ataque pra eu poder colocar outra coisa aqui no Berserk, tá então que eu vou porque eu peguei tanta curva eu vou vir aqui, ó vamos lá aqui ó maquininha tá você pode usar pra outras coisas também a curva, tá não gasta tudo não como eu tô bem endgaming é você pode tá isso aqui, ó você pode tá usando pra outras coisas mas guarda, tá e aqui eu vou ficar rodando, gente ó vou vir aqui e rodar eu tenho eu tenho bastante chance aqui, hein ó crítica, chance, deslizante, frustrado não é melhor sempre a 46 eu tenho sorte vamos ver e aí eu vou tentar rodar um pouquinho aí, gente então assim o vídeo vai ficar por aqui que eu vou gastar um pouco de curva né, então deixa o seu likezinho aí esse comentário acho que foi o Felipe e o Alexandre que perguntaram pra mim o que fazer com a Agencia Pitos e vou responder pra eles lá que eu já fiz esse vídeo pra eles aqui também né, então você pode tá fazendo isso aqui voo, voo, voo até acabar a curva ou guarda mas guarda, hein, gente opção de status beleza, pessoal até a próxima deixa o seu like no seu comentário aí e vamos jogar um pouquinho de arbre valeu, pessoal opa tinha um microfone aqui valeu, pessoal